Fala nação, redação Ninho do Urubu aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do nosso Flamengo. Mas antes não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. O Flamengo está interessado em contratar Michael, ex-jogador do clube, o atacante de 27 anos que atualmente joga pelo Al-Hilal, estará voltando em breve ao futebol brasileiro. Michael deixou o Flamengo em alta no ano passado para enfrentar um novo desafio na Arábia. Desde então, o seu nome tem sido mencionado em vários grandes clubes do Brasil, mas Michael sempre teve um acordo verbal com o Flamengo para retornar ao clube. Agora, as negociações estão em andamento para concretizar seu retorno ao Mengão. A negociação entre o Flamengo e o Michel ainda está em andamento, mas já existem algumas informações circulando sobre os termos do acordo. Segundo fontes, o clube está negociando a compra dos seus direitos. Michel é um atacante rápido e habilidoso que se destacou no Goiás antes de ser transferido para o Flamengo em 2020. Durante sua passagem pelo Clube Carioca, ele marcou oito gols e deu seis assistências em 57 jogos. No entanto, sua adaptação à Arábia tem sido difícil e ele tem tido poucas oportunidades de jogo no Al-Hilal. Por isso, o jogador tem manifestado o desejo de retornar ao Brasil e jogar pelo Flamengo novamente. O Flamengo, por sua vez, vê em Michel um jogador com potencial para ajudar a equipe a conquistar mais títulos. O clube está buscando reforçar seu elenco para a temporada 2023 e vê no atacante uma opção interessante para aumentar sua força ofensiva. A negociação ainda não está concluída, mas tanto o Flamengo quanto o Michel parecem estar animados com a possibilidade de trabalharem juntos novamente. Os torcedores do clube, por sua vez, aguardam com o expectativo desfecho dessa história e a possível volta de Michel ao Mengão. E aí, torcedor rubro-negro, você aprova a volta de Michel ao Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aquele vai Mengão que é para fortalecer o nosso Flamengo. Até o próximo vídeo, grato pela audiência. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau, tchau! 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 Tchau.